Começa nesta segunda-feira, logo mais às 8 da noite, o curso para bispos realizado na Arquidiocese do Rio de Janeiro. O encontro conta com a participação de bispos de todo o Brasil. A repórter Natália Trotti traz os detalhes pra gente. Boa noite, Natália. Boa noite pra você também, Rosana, e pra todos que nos assistem. Nós estamos aqui no Centro de Estudos do Sumaré, na cidade do Rio de Janeiro, onde, a partir de hoje até a próxima sexta-feira, ocorrerá o curso para os bispos. A abertura será hoje às 8 da noite. E aqui ao meu lado está Dom Joel Portela Amado, que é bispo auxiliar da Arquidiocese aqui do Rio de Janeiro e também coordenador da equipe que organiza o curso, que já está na 33ª edição. Dom Joel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. O tema abordado nesse ano é Antropologia Integral e a Crise da Cultura Atual. Gostaria, então, que o senhor explicasse pra gente qual o objetivo através desse tema. Refletir sobre o ser humano, quem é o ser humano e por que determinadas concepções de ser humano acabam sendo geradoras não de vida e de paz, mas de morte, dor, sofrimento e guerra. O que é que, afinal de contas, a fé nos diz sobre o ser humano e como traduzir isso para as grandes questões do dia a dia. Conta pra gente também em relação aos conferencistas, né? Quais são essas conferências e o que é que os bispos vão poder dialogar e ter aqui como conferencistas durante esses dias? Ao longo desses dias serão nove conferências. Duas serão proferidas pelo Cardeal Tolentino, prefeito do Dicastério para Cultura e Educação. Ele vai nos colocar o grande quadro antropológico humano do nosso tempo. Outras duas, pelo padre Luiz Henrique Eloy Silva, que é reitor da PUC Minas, vai nos colocar o que a Bíblia nos diz a respeito do ser humano. Outras duas serão comigo, os bispos vão sofrer na minha mão para conversar um pouquinho sobre o que a igreja, em seu tesouro, ela tem acumulado, principalmente depois do Vaticano II, sobre o ser humano. Depois, Dom Inácio Sanna, um bispo italiano, que vai nos colocar o diálogo ser humano, compreensão, a luz da fé, com esse mundo que aí está, as implicações e alterações. Por exemplo, um mundo de inteligência artificial, só para deixar com um pouquinho de água na boca. E, por fim, o padre Spadaro, jesuíta também, que veio de Roma, para continuar as aplicações no âmbito do pensamento do Papa Francisco no mundo da comunicação. Então, Joel, muitíssimo obrigada pela sua presença. Passar o site de novo aqui para o público, que é o www.cursoparosbispos.org. O lançamento oficial vai ser, inclusive, às 8 da noite, durante a abertura do curso. Voltamos ao estúdio.